Olá, crianças! Tudo bem? Olha só o que eu trouxe aqui. Tcharam! Sim, um livro! Vamos ler essa história juntos? Vamos! Olha só, o nome dela é O Homem da Chuva. Esse homenzinho aqui, ó. Mas o que será que ele faz? Tem nuvens, tem torneirinhas aqui, ó. Tem pingos de chuva. Hum, uma cidade, árvores, um rio bem grande. Quanta coisa, não é? O que será que conta essa história? Vamos descobrir? Vamos lá! Você conhece O Homem da Chuva? Eu conheço! Vou apresentá-lo para vocês. Olha ele aqui, ó. Esse é O Homem da Chuva. Eu conheço ele. O que será que ele faz? Onde será que ele mora? Vamos descobrir? Ele é um homem leve, leve, que mora nas nuvens. Que legal a casinha dele! Olha o quartinho com a cama e a TV. As roupas no varal, a mesa com uma prateleira de livros. Ele tem uma casinha completa lá nas nuvens. Ele salta de uma nuvem para outra sem afundar o piso, macio e vaporoso. Ele é tão leve que quando ele pisa, ele nem afunda. Quando o homem abre as torneiras, as nuvens deixam cair água sobre a terra. Então, é ele que abre as torneirinhas e faz chover. Quando o homem fecha as torneiras, a chuva para. O homem da chuva tem muito trabalho, sempre abrindo e fechando todas as torneiras. Quando está cansado, cansadíssimo, ele deita sobre uma nuvenzinha e adormece. Dorme, dorme, dorme e, no entanto, deixa abertas todas as torneiras e continua a chover. Por sorte, um trovão muito forte do que todos os outros acorda o homem da chuva. Ele dá um pulo e exclama, pobre de mim, quem sabe quanto tempo eu dormi. Eita, choveu demais. E agora, homem da chuva, o que vamos fazer? Ele olha para baixo e vê as cidades, as montanhas e os campos cinzas e tristes, debaixo da água que continua a cair. Meu Deus! E agora, temos que fazer alguma coisa? Então, ele começa a saltar de uma nuvem para a outra, fechando todas as torneiras. E a chuva começou a parar. Assim, a chuva para, as nuvens são empurradas para longe pelo vento, embalando docemente o homem da chuva e ele adormece de novo. Quando acorda, ele exclama, pobre de mim, quem sabe quanto tempo eu dormi. Olha para baixo e vê a terra seca e fumegante, sem uma gota de água. Então, ele corre pelo céu, abrindo todas as torneiras e sempre assim ele vai levando. Quando chove demais, ele fecha as torneirinhas. Quando está quente demais, muito seco, ele vai abrindo de novo e assim ele vai levando a vida. E aí, gostaram dessa história? Muito legal, né? Ele que faz chover. Olha só que engraçado, não é? Ele abre as torneirinhas e depois fecha. Essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!